A Chama É tudo real, não é uma ilusão Esse amor que nos fascina Sinto os pés fora do chão Com essa magia e a intensa sedução Nos entregamos facilmente De corpo, alma e coração Como não dizer que te amo Se você vem me completar Me leva pro teu paraíso Me põe e me tira o juízo Como não dizer que te amo Se você vem me completar Me leva pro teu paraíso Me põe e me tira o juízo É tudo real, não é uma ilusão Esse amor que nos fascina Sinto os pés fora do chão Com essa magia e a intensa sedução Nos entregamos facilmente De corpo, alma e coração Como não dizer que te amo Se você vem me completar Me leva pro teu paraíso Me põe e me tira o juízo Como não dizer que te amo Se você vem me completar Me leva pro teu paraíso Me põe e me tira o juízo Me leva pro teu paraíso Me leva pro teu paraíso O que é isso?